Onde é que eu vou ganhar peitos masculinos, velho? Peitos, não sei. Eu quero poder afofar aqui, entendeu? Aquela parada de conseguir fazer força e ele mexer. Eu só quero ter uma divisória decente do peito para o peito. Faz sentido? Tipo, da costela para o peito. Aqui embaixo? É, é. Eu quero ter, tá ligado? O negócio... Velho, mas você começou agora na academia. Primeiro, você tem que criar o músculo. Depois, você vai para outro, velho. Não dá para malhar a perna se você não tem perna. Ó, longe de mim. Quer dizer, mas assim, quantos meses? Viado, eu demorei duas semanas, tá ligado? Ó, pega. Moleque já estava cansado. Segura, segura. Aí, ó, tá vendo? É isso que eu quero. Fala, galera. Ganho aqui, isso é de vimizar mais um cinema dos memes nesse calorzinho gostoso. Que delícia! Oi, Beni. Muito bom, rapaziada. Eu adoro o calor. Estou suando por onde eu não queria. Vocês sabem já onde é. Meu pinto está chorando. E aí, Beni? Oi, oi. De novo, eu estou tentando o meu bigodinho, ó. Hoje vai, dessa vez vai. Vambora, dale. Mostra, mostra, Feno, o que você comprou para aplicar. Dale. O Feno clicou na descrição do último vídeo. Eu cliquei, eu cliquei, ó. Parabéns, irmão. Lá vou eu, ó, ó. Vambora aqui, ó, ó, ó. Meu Deus. Eu não quero, eu não quero. Não, 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 não. Irmão, estou aqui para mostrar o melhor meme para você. Ah, rapaziada. Acordar é a melhor razão para ser feliz bom dia. Na época que eu era feliz aí, ó, tá vendo? Bons tempos. Nossa, requeijão é da hora, né, Feno? Fala sério. Mano, é muito bom, velho. E é branca ainda e gosmentinho, velho. Rapaziada, eu estou com dó do Gabriel. Pega o regador, escolhe um, Gabriel. Quem enche? Tem formato de frango esse algodão doce, mano? Mano, é estranho, né? Ó. Chuchu. Pega o chuchu. Mas eu queria comer o algodão doce. Aê, Gabriel, gostou? Nossa, não, nossa, Gabriel. Mano, olha a cara dele. Ele ficou muito triste com o chuchu. Olha como ele está triste. Não, o pior é que aí que está, ó. Ele até tenta roubar, ó. Pega aí, Gui, depois, Gabriel. Tenta roubar lugar, você não vai na minha frente. Eu vou de você, sai daqui. Ó, que isso, que isso. Não, é a insanidade do homem é pós-chuchu. Então, mas beleza, não é nem isso. É que aí foram gravar outro vídeo com o Gabriel e sabe o que aconteceu? Vai, Gabriel, só pra ir. Mano. Não, não, tem chuchu. Não, não. Cara, esse moleque é viciado em chuchu, mano. Minha mãe tem seus preferidos, né, rapaziada? Mãe, desliga esse videogame um pouco. Ele precisa desligar a geladeira desde 2004. Segura, segura. Isso é muito bom, mano. Sabe o que é bom também, Manny? Você amar seus pais como ama a si mesmo. Sim, ensinamentos do grande. Eu saio na rua metralhando o pai. Humor refinado para poucos. Gamers. Quando ele fala isso, né? Nossa, é muito real isso. Você nem joga Souls-like, cara. Porque é o The Ring, mano. Eu passei esse nervoso já. Só que eu tava com uma katana, tá ligado? Ele falou katana. Eu tô aprendendo, eu sou samurai já, filho. Olha o meu coque. Ai, gente, olha o que ele tava sonhando. Ah, naquela horinha, você tá ligado, né? Bora, filho do Bill! Não, vida, qual é? Vai tomar as suas coisas. Nossa, mas que é isso, cara? Mas que universo alternativa é esse, mano? Meu nome é Jorge Fortunato do Amaral Moraes. Quero abrir uma conta no Bradesco. Sei não, viu? Não, Bradesco, me desconfia. Sou eu mesmo. A câmera é ruim. Ah, nossa, a melhor risada do mundo, rapaziada. Caralho, como que ele consegue fazer sua risada, velho? Não dá, não dá. É muito perfeita. Fênix, lê aí. Por que você falou pra mim só porque tem ex? Não entendi, tem alguma coisa aí? Tem ex no bagulho, o Fênix já fica em choque. Sabe onde tá sua ex agora? Não, mas encara a pessoa que tá assistindo nesse momento. Você, Luiz. Ei, Luiz, sabe onde tá sua ex agora? Ô, mano, mas vocês têm que aprender a superar ex. Tudo lembra elas, mano. Eu postei o bagulho aqui, eu finalmente assumi relacionamento no Facebook, né? Aí eu coloquei aqui, eu assumi relacionamento. O maninho, cadê? Ele tava com mais curtida e some. É sempre assim, né? Os melhores, o governo some, mano. Tem muito disso. Tinha um cara que fez um motor à base de água e ele sumiu. E eu tentando esquecer minha ex, meu youtuber favorito, começa a namorar uma mina com o mesmo nome da minha ex, mano. O mundo gira em torno desse cara também. O que que é isso? Pô, nem fodendo que tua irmã tem o mesmo nome da minha ex. Foi pra provocar, né, filha da puta? Seguinte, Fortnite aí tá ganhando os meios de games, trazendo danças ali da atualidade, mas o COD não tá atrás, não. Ele lançou a Esquiva e Me Mato. Se liga. Mano, muito top. Mano, não, sensacional, Esquiva e Me Mato. Muito bom. Eu perguntei se era relatável, inclusive, pro Fênix, se é relatável pra você também, Manny? Deixa eu ver. Ponto de vista, homem, conferindo se tá sozinho em casa pra tirar uma do céu. Véi, isso é muito relatável, não fica... Quando eu era moleque direto, essa porra. Eu acho que minha mãe, ela ainda tem uma síndrome de bebê, que assim, quando eu fico muito quieto, geralmente é porque eu tô tirando alguma foto, ou em momentos íntimos, ela começa a andar pela casa. Aí eu tenho que fazer isso. Ela quer ver o que tá acontecendo. Não pode ficar quieto que a criança se mata. Mano, eu bato o punhento no meio da sala. E bom, rapaziada, agora chegou a hora de falar do nosso patrocinador. Pra quem não conhece a Blaze, ela é uma plataforma de jogos adultos, pra você que tem mais de 18 anos. Nessa plataforma você encontra vários jogos onde você pode tanto ganhar quanto perder. Lembra de ter bastante responsabilidade na hora de entrar. E vale também falar que a Blaze, ela tem suporte 24 horas pra qualquer dúvida que você tiver, beleza? E se for a sua primeira vez lá na plataforma, você pode utilizar o cupom TOCA. Ele vai te dar um bônus de até R$1.000,40 rodadas grátis, pra você ir aprendendo como funciona. Pra depositar é bem fácil. Você pode usar, por exemplo, o Pix, mas vale lembrar também que o valor mínimo é de R$20, sacou? Bom, rapaziada, hoje eu vou ensinar você a jogar o jogo Crash. Primeiro você coloca o valor que você quer jogar naquela rodada. Vale também você dar uma olhada antes aqui embaixo, que ele mostra as rodadas anteriores, o que tem acontecido no jogo. Escolhendo o valor e começando a rodada, esse risquinho aqui, ele vai começar a subir. Quanto mais ele subir, mais vai ser multiplicado o valor pelo qual você jogou naquela rodada. Mas você precisa parar e tirar antes que ele crash, antes que ele quebre. Se ele crashar antes de você parar, você perdeu. É só parar antes dele quebrar, mano. Tenha sabedoria. Se for a primeira vez, usa o cupom TOCA. Tem link aqui na descrição, bonitinho pra vocês, tá? E pra ele tirar, pode usar o Pix, cai na hora, tranquilaço. E bom, é isso, rapaziada. Agora bora de meme? Escola pública sendo relatada aqui com todos os direitos. Essa pilantragem aqui, ó, vem tendo sorvete aqui de dor real. E ó, ele pegando fogo ali e não suspende as aulas aí. Como é que eu fico aqui, ó, morrendo aqui todo entalado, gasgado, cheio de fumaça. E o povo não suspende as aulas aqui, o colégio. Olha aí, ó, gente morrendo, menino passando mal, desmaiando, se cagando. Puta que pariu. Meu irmão, a saudade da escola me deu agora, tá? Ah, faz tempo, né, velho? Dez anos, velho, que é isso? Ó, a gente parece estudar quantos anos. Eu fui com 12. Eu trocaria isso daqui pela polêmica, vocês viram? Do Daddy lá, do humano lá, que matou o Tupac, matou... É o nosso meio, né, é o nosso, vamos falar agora, da nossa rapaze. Você viu a chuva que deu essa noite? Eu em coma no quinto sono. É só isso. O que que tem a ver com o Tupac e a rapaze? Mano, eu não tô sabendo de nada, eu só sei que tem galera indo preso. O Gustavo Lima tem, ele foi e fugiu para os Estados Unidos agora. Agora, ele tem a ver com o Justin Bieber, que parece que rolou coisa lá? Ele tá... O... 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 Caralho... Essa é a informação, rapaziada. Trouxemos tudo na íntegra. Mãe Macaca Insana Fazendo 360. Pô, esse daqui é muito bom e eu não preciso falar nada, porque é um meme bom só por ele mesmo. Cara, por que que você separou isso? Meu amigo, mano, me desculpa. Eu desculpa pelo quê? Meu amigo, eu te traí com a minha namorada. Eu... O cara pegou qualquer informação e colocou ele numa... Pegou ele falando, vai tomar no cu, mano. Meme pronto, foda-se. Eu olhando para o gênio da lâmpada, depois de ter desejado não morrer virgem, hein? Olha como tá esse gato, velho. Ô, coitado, velho. Meu chefe, tá despedido. Eu recolhendo minhas coisas, sou geólogo. Nossa, cara, vai tomar no fogo. Ai, caralho, velho. Você tava muito feliz, mano. Cara, quem pensa nisso, mano? Esse cara precisa de ajuda, velho. O brócolis no congelador vendo eu pegar de novo os nuggets. Relatável, relatável. Minha mãe, nossa, filho, tá ficando uma mão linda, meu irmão. Isso é só uma crítica. É só uma crítica, meu irmão. Você nem tem irmão, cara. O cara só queria xingar alguém. E aí, o Branquinho, aparou o Marquinhos, defendeu o João Paulo Branquinho. Aí, fez isso. Pra fora! Go, 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 go. Não, que isso, foda-se. Ó, ó, salvou, salvou o cadeirante, ó. Boa. Ah, de molhar. Ó, quem foi? Mano, ó. Viado. Viado, é cinema isso aí. E vamos terminar com esse meme, rapaziada. Quando você pensa que o personagem principal morreu, mas no final do anime, ele faz isso. Pois é, rapaziada. Muito obrigado por ter assistido mais um vídeo. Até a próxima. Um beijão. Eles nunca querem se despedir, mas fica... Tchau, gente. Beijão pra vocês. Tchau, beijão. Fique bem. Tchau, fiquem. Amém.